Música Adoecer faz parte da condição humana. Todo ser humano, em algum momento da vida, adoece, pega uma gripe, faz uma cardiopatia. Mas que sob a ótica do próprio ritmo da vida, entendemos que alguma coisa precisa acontecer a nós, para que a gente possa, então, morrer. Música Se nós não adoecêssemos, então seríamos eternos. Aliás, é um sonho humano esse. E esse é o motivo pelo qual nós nos aplicamos muito no estudo do corpo humano, para criar medicações e drogas que possam prolongar a vida humana. Ter uma verdadeira paixão pela vida, estender a vida é uma das nossas paixões mais profundas. Música Nós não queremos morrer cedo, nem fora de hora. De preferência, até, se não morrêssemos, poderia ser uma boa ideia. Música Eu tenho a impressão de que há um anseio muito profundo no ser humano de se tornar imortal. É claro que esse anseio é mítico. O ser humano sempre sonhou com a imortalidade. Hoje nós confundimos a imortalidade da alma com a imortalidade do corpo. Há comentários de pessoas que foram congeladas para, assim que se descobrir, então, a cura para a morte, não? Então, a morte deve ser também uma doença. Então, eu acho que a noção de doença precisa ser muito repensada. Muitas vezes a impressão que eu tenho é que doente é a concepção de doença que nós temos. Música Porque é fruto de uma angústia. É fruto de uma ansiedade por parte daqueles que pensam a saúde, pensam o equilíbrio físico e mental. Então, eu tenho a impressão, muitas vezes, que essa concepção de saúde, ela está doente. Porque ela não inclui o processo de ser finito como um processo normal da vida, mas entende como uma patologia. Música E aí, naturalmente, desenvolve estratégias equivocadas em relação à vida. Esse é o tipo pelo qual a indústria farmacêutica é uma indústria das mais poderosas. Música 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 Música